e salve galera beleza estamos aí de novo para tá fazendo mais uma viagem dessa vez estamos aqui com esse belo ônibus é editado pelo nosso amigo leandro silva marcopolo gv 1800 estamos com a empresa catarinense estamos aqui na cidade de navegantes vamos tá fazendo uma linha até em pissarras beleza então no mapa translatina é um mapa pago do adriano numes no xará a gente vão tá fazendo a linha e nele beleza quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal quem não foi inscrito se inscreva deixa aquele like deixe seus comentários no vídeo também que é muito importante beleza então galera já vão passar ainda aqui de navegantes fazendo essa linha esse mapa aqui é a hora dele é simulado aí no tempo real estamos aqui no horário já das oito e quatro da manhã já tá saindo de navegantes aí duração vai ser em torno de vinte a vinte e cinco minutos essa viagem beleza então vamos lá sem mais delongas vamos tá saindo fazendo a nossa linha que é navegantes até pissarras beleza agora que o negócio é meio tenso para tá saindo de tráfego tá um pouco é um pouco cheio aqui na pista se o menor que eu for tentar é entrar aqui no asfalto vou ter que dar uma atrevida e ir jogando ônibus de lado para eu poder entrar aqui senão não entro né porque tem um tempão e se alguém dar uma vaga aqui também poder entrar devagarinho para a gente não ficar preso aqui nesse tráfego vamos lá e você vai dar uma vaga não esperar um pouco mais para frente não poder entrar senão não vai ter como essa pista é pista aqui com tem duas mãos única uma festa ali no final da avenida como tem que esperar o outro passar tem que esperar o da esquerda passar porque do depo da direita agora já no ônibus aqui senão eu pedi rei não para frente segurado aqui agora tá tranquilo tá de boa é isso aí pessoal aí vamos prosseguir na nossa viagem a outra dano redando passagem ali outro passar é isso aí a passagem a gente passa também beleza é isso aí pessoal aí vamos prosseguir na nossa viagem e eu desejo a todos vocês uma boa viagem simbora viajar está a 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E fui. Tchau.